É galera, sem palavras, é assim que eu defino o 8K. Logicamente você não está vendo o mesmo que eu, até porque as lentes de um smartphone não conseguem transmitir a imagem ao vivo em si. Até porque esse vídeo não está upado no YouTube nem em 4K, está indo em 1080p. Mas a imagem que eu estou vendo é simplesmente sensacional. Sensacional e surreal. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês, em relação ao meu sentimento, o que é o 8K e como é a experiência de assistir a uma imagem nessa resolução. Fica aqui comigo que vem muita coisa legal e de forma rápida e prática. O que a gente vai falar tem a duração exata desse vídeo. Três minutos e cinco segundos. Vamos lá. Olhar algo em 8K dentro da sua casa, na sua sala de estar, é simplesmente sensacional. A gente sabe que há muito pouco conteúdo com essa resolução de imagem. Afinal, às vezes a gente fica refém também de conteúdos que não estão nem em 4K. Falando sobre isso, foi um salto gigantesco com Full HD para o 4K. Eu pude experienciar isso. Do 4K para o 8K é algo diferente. É algo, às vezes, inexplicável. Quando eu mostrei essa imagem em 8K, nessa QN700B da Samsung, de 55 polegadas, os meus familiares e conhecidos disseram que a imagem parece saltar da tela. De tanta resolução que a gente vê, de tanto brilho e contraste, é essa a expressão mais fidedigna em relação a essa resolução de imagem. As imagens parecem, sim, saltar da tela. De tão nítidas, de tanto brilho, de tantas cores reais e dignas com a realidade que são mostradas na tela. O mais interessante é que a gente liga a TV, coloca um conteúdo em 4K ou em 8K, nesse caso, e não precisa configurar a imagem. Nós não precisamos nos preocupar, porque tudo está sendo extraído do poder do processador e da Smart TV e das lentes, logicamente, que filmaram essa imagem. Parece algo filosófico, mas não é. O 8K é uma experiência. Ainda que tenha muito pouco conteúdo, ainda que a gente engatinhe nessa tecnologia de imagem, o 8K é, na minha opinião, uma experiência para quem ama TV, para quem ama tecnologia que vale a pena ser vivida. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!